Portanto, o nosso mental é variadíssimo nesse Globo Terra. Os melhores de nós já têm algum mental abstrato. Mas só consegue-se fixar mais do mental concreto, onde dois mais dois são quatro. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ela disse que estaria no Contesione. Você disse que era restaurante? Do contrário, ela teria vindo. Ah, mulheres. Não se pode viver sem elas. E nem viver com elas. Mulheres, mulheres, mulheres. Não se pode viver sem elas. E nem viver sem elas. Mulheres, mulheres, mulheres. Não se pode viver sem elas. E nem viver sem elas. Mulheres, mulheres, mulheres. Não se pode viver sem elas. E nem viver sem elas.